Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Maridena Mota Carvalho. Coordena Mota Carvalho. Coordena Mota Carvalho é o 3386-1400. Então, nós estamos aí ao vivo pela Rádio Rio de Janeiro, pelo Facebook e pela internet também, né? www.radiorriodejaneiro.am.br. Hoje, o nosso convidado, como falamos, é o nosso Hernani Luiz Carvalho Costa. O Hernani é um menino incansável e sempre com muito carinho atende o nosso convite, a não ser que aconteça como foi da última vez que esse menino ficou muito resfriado, não é? Mas, ele está sempre conosco e nós agradecemos a ele e aquela linda mulher, sua esposa, a nossa querida Iris Costa. Então, nós agradecemos a presença do nosso Hernani e hoje ele vai falar sobre o servir. E nós encontramos uma página no momento.com.br que fala sobre a grandeza de servir, que nós vamos passar daqui a pouquinho. E no livro Espírito de Verdade, a página em plena era nova, também recomendamos, o livro é o Espírito da Verdade, A página do livro é em plena era nova, que vai falar também da importância do servir. Então, para os cumprimentos iniciais, Hernani Costa. É um prazer enorme estar aqui novamente no Educar. Na última vez, realmente, eu tive problema de garganta e não pude comparecer, visar em cima da hora. E me desculpa a todos. É um prazer enorme e a nossa perseverança na doutrina, apesar do cansaço, é recompensada com o olhar, a vida das pessoas, o depoimento de como faz diferença hoje, no momento que nós estamos vivendo no planeta, essa voz consoladora do Espiritismo, que não é minha. A voz do Espiritismo é o estudo da doutrina, é esse diálogo que eu tenho com vocês, mais experientes e que estão há mais tempo dentro da doutrina. E eu repasso esses causos, essas histórias, a história de vida de vocês, das doutrinas. Já não temos Chico com a gente, com tantos causos, coisas maravilhosas, tantos palestrantes ilustres já desencarnados. Então, temos que passar essa história para frente, que é a consolação. O Espiritismo é a doutrina, religião, filosofia e ciência, que explica tudo o que está acontecendo hoje e nos leva essa esperança de que o futuro vai ser muito melhor do que o presente. Com certeza. Hernani, eu gostaria que você passasse, você é do Abel Sebastião de Almeida, né? Então, por gentileza, passa para os nossos ouvintes o endereço, o telefone, o horário das reuniões públicas, a evangelização. Abel Sebastião de Almeida fica na rua Vitor Meirelles, 271, no Riachuelo. O telefone de lá é 2281-1358. Lá tem as reuniões públicas, de segunda e sexta-feira. Um falando do Evangelho segundo o Espiritismo, tema evangélico. Normalmente, a outra, Livro dos Espíritos. Tem evangelização infantil, tem cursos regulares, tem a parte da juventude, tem a Gesilda Valente como presidente da casa, precisando sempre de apoio. E essa é a casa. Um lugar muito acolhedor, fácil de você chegar, né? Porque é quase em frente à estação do Riachuelo, fácil de estacionar. Uma casa realmente maravilhosa. E, como você disse, sempre pronta para servir. Sempre pronta. Hoje nós vamos falar desse servir. Todos nós estejamos sempre prontos para servir. É uma reflexão que precisamos fazer, mas colocando em ação. Porque é o quê? Caridade. Servir é o quê? Caridade. Não é? Então vamos à nossa página, antes de passar a palavra, para que o Hernani possa discorrer sobre o nosso tema de hoje. Do momento.com.br A grandeza de servir Servir tem sido um verbo difícil de ser conjugado. Todos apreciam ser servidos. Veja-se como as crianças apreciam que todos estejam ao seu serviço. Gostam de pedir as coisas e que essas lhes sejam dadas de forma rápida. O mestre Jesus, contudo, lecionou o diferente. Quem quiser ser o maior, seja esse o servo de todos. Na última ceia que fez com os discípulos, lavou os pés de todos ante a surpresa deles. Aquela era uma noite de despedidas. E Jesus lhes deixou as mais belas lições de serviço ao próximo. Como se já não bastasse ter exemplificado durante seus quase três anos de vida pública. No lago de Genizaré, nas estradas da Galileia, em casa de Pedro, na sinagoga, no templo, ele serviu aos seus irmãos. Se observarmos bem, perceberemos que toda a natureza serve ao homem. Serve a chuva, serve o vento, serve a nuvem. A semente enclausurada na terra rebenta, brota e se transforma em árvore frondosa, servindo ao homem, dando-lhe sombra, abrigo, flores e frutos. Os animais se esmeram por servir, dão ao homem alimento, produzindo leite, ovos, carne, envolvendo-o nas noites de inverno, com suas peles e lãs. Conduzem-o por ruas e praças, avenidas com segurança, quando o homem se apresenta desprovido da visão. Aprendamos com a natureza. Aprendamos com Jesus. Onde houver uma árvore para plantar, sejamos voluntários. Onde houver um erro a ser corrigido, coloquemos-nos à disposição para corrigir. Onde houver uma tarefa que ninguém deseje, aceitemos e a desempenhemos com alegria. Se houver uma pedra no caminho, não esperemos por outros, retiremos-la nós mesmos. Mas também nos disponhamos a retirar as pedras das dificuldades e o ódio dos corações. Tenhamos em mente que não devemos fazer somente as coisas fáceis. É maravilhoso poder executar o que os outros se recusam a fazer. Existem pequenas tarefas que são bons serviços. Enfeitar uma mesa para a refeição, arrumar livros sobre a estante, colher flores e despô-las no vaso, pentear uma criança, acomodar um idoso em seu leito. O mundo é verdadeiramente belo, porque há muito por fazer. imaginemos como ele seria triste se tudo estivesse feito. Se não houvesse uma roseira para plantar, uma iniciativa para tomar, uma cerca para pintar, uma casa para embelezar, uma criança para educar, um idoso para acaranhar, um amor para amar. Servir é um verbo que se conjuga na comunidade. O primeiro tempo se inicia no ninho doméstico, entre as quatro paredes do lar. É o tempo presente. Desde cedo, a criança aprende a servir, executando pequenas tarefas, sentindo-se responsável e útil. O aprendizado prossegue com os vizinhos, os colegas, os amigos. É a conjugação do futuro. Um animal a alimentar, um jardim para regar, uma árvore para podar. Servindo sempre, estaremos dando o exemplo àqueles que nos são próximos. Redação do Momento Espírita, com base no poema O Prazer de Servir, de Gabriela Mistral, em 7 de julho de 2017. Rádio Rio de Janeiro Continue participando. Está no ar. Educar para crescer. Hernani, quantas reflexões provocam em nós essa página que a gente acabou de passar para os nossos ouvintes, não é? Que grandeza é essa de servir, Hernani? É, isso me remonta, né? Eu, início da minha caminhada como espírita, né? Há 25 anos atrás, eu, de materialista, convicto, me tornei espírita, praticante e depois orador, né? E os sentimentos vão mudando muito, Marilena. Como você encara os problemas na sua vida, os problemas materiais, a vida dos outros, as dificuldades de imaturidade espiritual, a violência, né? Os problemas de traição, de mentira, de corrupção, tudo isso a gente começa a enxergar com outros olhos quando estamos dentro da doutrina. Exatamente. Por mais que a gente queira passar essa informação para o público leigo, é difícil. Por quê? Porque a pessoa que nunca vivenciou o sentimento do que é, o prazer de você estar servindo, fazendo a caridade, vendo o outro evoluir, aquele espírito que você acha completamente perdido, ligado à corrupção, ligado ao problema, dificuldades sexuais, ainda dificuldades com drogas, e você vê que você servindo, acompanhando, os sentimentos vão modificando, e você sente um prazer imenso com aquilo, só vivenciando. A caridade é só vivenciada. Você falou uma coisa perfeita no início. Onde a gente exercita isso? Onde é o começo do exercício? Na família. Na família, exatamente. Porque na família, os laços consanguíneos trazem um sentimento de posse, de conjuntura familiar, de pertencimento, que te leva ao sentimento de amor aos familiares que estão com você. É o treino desse sentimento, de você ver esses espíritos evoluindo, que são nossos irmãos. E que não é uma coisa, parece, a gente falando assim, parece uma coisa fácil, mas não é não, né, Hernani? É. Porque esse exercício requer muita habilidade da parte de cada um de nós. Porque todo exercício que a gente faz na vida, ele tem dois objetivos. Um é exercitar você para a evolução. E o outro é, qual é o objetivo do trabalho? Qual é a recompensa do trabalho? Então, nas nossas famílias, vem espíritos que nós tivemos problemas, espíritos que têm muita diferença, porque você só aprende com o diferente. Exatamente. Por isso a diversidade é tão importante. Então, se viessem todos os espíritos iguais na mesma família, não ia ter graça. Não ia ter graça. O que nós íamos aprender. É. Então, esse é o grande segredo. Então, quando eu entrei na doutrina, que eu comecei a vir na mesa mediúnica, recebi as mensagens, eu analisava as psicografias, Marilena, com uma criticidade, eu não acreditava que aquilo funcionaria dessa forma. Eu pegava as obras do Chico para ver se eu pegava um erro. Que agora até a ciência, né? A computação cognitiva, eu passei para você, já comprovou que era impossível uma pessoa só conseguir tantos estilos diferentes. Eles estão, durante todo esse tempo, nessas pesquisas para chegar, onde Kardec, através da codificação da doutrina espírita, já apresentou isso para todos nós, através da obra. Eu sou do mundo da tecnologia, né? Trabalho 32 anos com tecnologia, nas maiores empresas do mercado de tecnologia. E o Watson, né? Que é essa grande ferramenta cognitiva, de inteligência artificial, é justamente a capacidade que o Chico deveria ter, ou poderia ter, para escrever tanta informação, ciência, religião, história, poemas... Com tanta propriedade. Com tanta propriedade, e tão rápido. Quer dizer, é impossível ter esse computador dentro. Então, o espiritismo, ele vai te comprovando no dia a dia, porque nós frequentamos, e como um cara, uma pessoa crítica que eu sou, você começa a ver a realidade filosófica, mas sem a obra, Marilena. Você não vive o sentimento, que é para isso que nós encarnamos. Na verdade, todas essas ferramentas que nós temos, todas, a família, o corpo, o que a gente vive de instrução espiritual, tudo isso é para desenvolver sentimento, em nós e nos outros, que é isso que o Espírito leva. Exatamente. E servir ao nosso próximo, né? Eu acho interessante, quando na página, coloca com relação ao servir, que se o outro não sabe fazer alguma coisa, e você sabe, então faça com alegria, com prazer, para o outro que não sabe. Porque ele tem coisas que ele sabe, que você não sabe, e que pode fazer essa troca, né? Eu lembrei aqui de uma coisa muito material. Eu faço pudim de aipim caramelado, não sei quantas vezes por ano, fora de época, na época. Todo mundo ali atrás do espelho. Olha, é, não é? Olha o que a Marilena fez hoje com a gente. Pois é, e é uma coisa que eu faço, uma receita até, que eu fiz umas modificações e tal, e eu passo a receita para todo mundo, e ninguém faz, porque dá muito trabalho. Então eu tenho o prazer de fazer, porque eu sei que a pessoa não vai fazer. Assim como as iscas de laranja. Ai, que delícia. Entendeu? São coisas que dificilmente você encontra. Então eu gosto de fazer aquilo que a pessoa não pode fazer. E dar essa alegria para a pessoa, dentro das minhas possibilidades. Então que cada um se perceba. O que eu posso fazer, para dar alegria para o outro. Isso é uma coisa material. E o conteúdo espiritual? E o que a gente estuda, o que você passa adiante para os outros. Não é? Através do seu conhecimento. Essa parte, que é interessante também, coisas simples. Façamos a seguinte reflexão. Dos discípulos de Jesus, quais tinham atividades simples, manuais? A maioria. A maioria, exatamente. Tinha Mateus, que tinha um conhecimento de finanças, porque era um cobrador de impostos. E Judas, que era o tesoureiro, porque veio de uma família mais rica. Os outros, pescadores, Jesus carpinteiro, pai dele carpinteiro, labradores, todos de atividades muito simples. Espíritos escolhidos a dedo, para trazer, suportar Jesus, trabalhar com Jesus. E mudar o planeta. Exato. Simplesmente. Mudou o planeta. Então não tem tarefa simples. Não tem. Então o exemplo que dá aqui, dos animais, das flores, da natureza. Deus colocou tudo muito simples para nós. Jesus mostrou essa simplicidade divina para nós. E se passaram mais de dois mil anos, nós estamos correndo atrás desse prejuízo sempre. Não é? Eu acho interessante nessa... Tudo que nós vamos falar do Espiritismo, ele tem dois extremos para nós termos a ideia. A gente fala assim, ah, é muito simples. Eu estou com um livro aqui, Newton Gonçalves de Barros, Professor Newton. Professor Newton de Barros. Para mim é um gênio da vanguarda do Espiritismo. Os artigos dele são mais atuais e modernos do que qualquer outro. Porque ele vivia o dia a dia disso, provavelmente dentro de uma sala de aula, dos problemas normais, mas com uma capacidade de síntese e de profundidade inacreditável. E aí ele fala uma coisa, né? Ele diz que o corpo somático nosso, e o tempo todo ele fala isso em vários artigos, ele diz o seguinte, olha, o corpo somático, esse corpo nosso biológico, que a gente tem que cuidar, que tem que tratar, ele é carbono, hidrogênio, oxigênio, azoto, sais minerais e muita água. Então ele parece muito simples, né? Mas quando você pega a conjuntura disso tudo para criar a complexidade que é o nosso corpo, com as terminações nervosas, com as capacidades cognitivas que nós temos, nós somos um super, super computador preparado com esses produtos muito simples, né? Da natureza. Eu assisti uma vez uma palestra do Newton de Barros, e ele falou, né? Que nós erramos por pensamentos, palavras e atos. É o que todo mundo fala. Mas ele disse, eu acrescento mais uma. Nós erramos por pensamentos, palavras, atos e intenções. Perfeito, porque isso está dentro do nosso espírito. A gente já tem a intenção de cometer aquele erro. Quanto mais inteligente, mais profundo. E isso Jesus, ele trazia muito claro. Ontem eu li uma passagem de Jesus que ele diz o seguinte, né? Não adianta você expulsar um demônio. Não adianta você não preparar a sua casa, porque ele sai, ele anda por outros arredores, chama outros e volta e vai invadir a sua casa de uma forma pior do que estava anteriormente. Por quê? Porque mudam as obsessões, mudam as sutilezas. O que era um crime normal que nós praticávamos no passado, talvez de violência, que nós vemos no dia a dia, de um espírito mais atrasado, se torna um crime depois, com uma capacidade de inteligência enorme. E os males, provavelmente, Marilhana, são muito maiores para a comunidade, para a sociedade e para todo mundo. Então, tudo vai mudando com essas intenções. A gente tem que trabalhar muito o nosso interior. E eu sempre falo, né? O que eu posso fazer para ajudar toda essa turbulência que a gente vê presente na humanidade? Não é, Hernani? Por enquanto, a nossa oração. Ela é fundamental. A nossa energia positiva para todos. Cumprir com a nossa paz. O que eu sei fazer? O que eu posso fazer? E fazer da melhor maneira possível que eu puder fazer. Não é, Hernani? Eu acho que a oração é tão fundamental que todas as aparições, se você pegar para pesquisar, Nossa Senhora, Mãe Santíssima, todas as aparições dela, ela recomenda a prece e a oração. Por quê? Porque a prece e a oração é o benefício que ela atinge tanto os encarnados quanto os desencarnados. Então, todos que estão ao seu redor e que você concentra o seu pensamento, você está atingindo. E se você, né, Hernani? Isso, nossos queridos irmãos que estão aí nos ouvindo, nos vendo, se a gente procura estar bem conosco, porque problemas todos nós temos, não é? Mas se a gente souber vencer isso e irradiar a nossa paz interior para aqueles que estão próximos de nós, isso se estende, contagia e vai longe, não é, Hernani? É algo fantástico. E quando você aciona o DDD, que é a prece, né, diz que direto para Deus, quando aciona esse DDD, olha, é fantástico o resultado disso. Experimentem. Fazer essa vibração de paz, de amor, de alegria, de luz para todos. Ah, mas eu tenho uma raiva de fulano. Tira a raiva. Joga fora, deleta, joga no lixo. Enche a boca de água, né? Nosso lar. Exatamente. A gente não tem que pensar o que não presta. A gente tem que pensar coisas boas, coisas saudáveis. Ah, mas é muito difícil, porque fulano é impossível. Tudo bem, ele é, mas você não é. Isso mesmo. Então... Não seja o caminhão de lixo que pega o lixo de todas as pessoas na rua e leva para casa. Exatamente. Aquele que te fechou no trânsito, aquele que te xingou, aquele que foi para a televisão. Muito bem lembrado. Não quero ser o caminhão do lixo. Exatamente. Cada um com o seu lixo e recicle ele. Isso. Muito bem colocado, Rani. Vamos reciclar o nosso lixo, né? Vamos transformar isso numa coisa boa, útil. Que a gente seja útil para todos nós. Essa página aqui do livro O Espírito da Verdade, né? O meu é a primeira edição ainda, gente. Olha... É lindo. Isso aí é uma raridade. Exatamente. Então, é... O Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, quando eles ainda faziam, né? Dobradinha. A dobradinha. Então, em plena Era Nova, quando fala, né? Há criaturas que deixaram na terra como o único rastro da vida robusta que usufruíram na carne, o mazoléu é esquecido num canto ermo de um cemitério. É. Né? Essa passagem é maravilhosa. Se você puder ler mais um pedaço, ela é linda. Nenhuma lembrança útil. Olha só. Nenhuma reminiscência em bases de fraternidade. Nenhum ato que lhes recorde atitudes como padrões de fé. Nenhum exemplo edificante nos currículos da existência. Nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade. Nenhum gesto de amor que lhes grandeasse sobre o nome. O orvalho da gratidão. Olha que tristeza. Não é? Você desencarnar seu corpo lá e você não ter nada, não ter construído a sua bagagem de amor, a sua bagagem espiritual do bem, né? Como homem de bem. Então diz, a terra conservou-lhes a força, apenas o cadáver. Retalho de matéria gasta que lhes vestiu o espírito e que passa a ajudar sem querer o aduas ervas bravas. É muito triste isso, né? Muito triste. Jesus falava muito dos mortos-vivos, né? Exatamente. Aqueles que estão vivos, mas estão mortos para o amor. O que nós estamos construindo, Irmânia? É. Você que passa aí por tantas casas nas suas palestras, que aliás precisa diminuir um pouco esse ritmo, né? Por conta da sua saúde, né? Fala no ar para as casas escutarem. É, exatamente. Esse menino, para que ele possa manter a saúde dele, que vez por outra fica meio complicado por conta de excesso de trabalho, palestras e tudo mais, não é? Que todos possam compreender isso e poupá-lo um pouquinho. Ele não vai deixar de fazer as palestras, mas diminuir esse ritmo. Que ele possa atender a todos, mas num ritmo que ele possa manter a sua saúde, não é? Porque quando a gente perde a saúde, a gente tem que parar, aí não faz para mais ninguém. Mas nessas passagens, nas casas, eu tenho realmente feito, eu fiz uma lista esse ano, são 23 casas espíritas que eu estou palestrando e eu acabo fazendo uma comunhão, né? Uma relação. Eu vou falar para você, Marilena. É muito animador. Eu sei. É muito animador. É muita criança potencial inacreditável, crescendo. São milhões de pessoas pensando no bem, enchendo as palestras, enchendo as casas, como você não imagina. Quando você vê a televisão e vê o que está acontecendo no dia a dia do espiritismo, você parece estar em outro país. Então, olha só, como o nosso horário é danadinho e está no horário do nosso intervalinho, os nossos ouvintes aí do Face, da internet, da rádio, vão pensando aí uma forma de ajudar não só o nosso Hernani, muitos companheiros nossos que têm excesso. Eu consegui diminuir porque eu recebi um puxão de orelhas do médico, né? O que a senhora pode tirar da sua vida? Reflita e tire. Porque senão a senhora vai ter que parar e não vai fazer para mais ninguém. Aí eu falei, nossa, é pesado, né? Então, que a gente tenha esse cuidado também, porque a gente não é dono do mundo. A gente tem família, a gente tem uma série de coisas para atender. Então, que a gente tenha o ponto de equilíbrio, como nos fala André Luiz. Até daqui a pouquinho. Continue participando. Está no ar. Educar para crescer. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição, é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. Novo Ensino Médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o Novo Ensino Médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o Novo Ensino Médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do IBOP. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. A Rádio Rio de Janeiro precisa de você com sua opinião e análise para trabalhar na melhoria da programação da rádio. Está em nossa página no Facebook uma pesquisa de opinião junto aos nossos ouvintes. Você não levará mais do que dois minutos para responder. Visite a nossa página no Facebook Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. E encontre naquela página do Facebook o seguinte destaque. Você poderia dedicar alguns instantes para responder o meu questionário? Basta clicar naquele local do Facebook que você será levado à primeira pergunta do questionário. São apenas 10. Não é preciso escrever nada, bastando apenas clicar nas opções apresentadas. Agradecemos muito a sua participação e solicitamos que nos ajude nessa divulgação. O resultado dessa pesquisa irá melhorar os nossos serviços para todos vocês. Atenção, ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto an ponto br ou ligue para 0 operadora 21-3386-1404 ou 3386-1422 informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Alô, ouvinte! Eu sou Ivanildo Costa e aqui estou para lhe convidar a estar comigo no programa Esperanto à Língua da Fraternidade toda terça-feira às 3 da tarde. Você vai aprender sobre o Esperanto à Língua Universal para unir todos os povos. Lembre-se, toda terça 3 da tarde aqui na Rádio Rio de Janeiro a emissora que toda a família pode ouvir. Diz o devido dan con dios! Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro a emissora da Fraternidade com você. Bem amigos, aqui é Célio Berron. Estou organizando um passeio para São Lourenço no próximo mês de agosto nos dias 11, 12 e 13. Iremos participar da tradicional festa Agostina Junina dentre outras atrações que aquela cidade nos oferece. Não perca este passeio maravilhoso. Ficaremos hospedados no Alzira Parque Hotel. Reserve sua viagem conosco. Ligue já para 24815751 tratar com um genie. Não perca este belo passeio. Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da Fraternidade 13 horas e 30 minutos Voltamos a apresentar Educar para crescer Coordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho Estamos de volta queridos ouvintes pelas ondas da nossa queridíssima Rádio Rio de Janeiro também pela internet pelo Facebook essa turma maravilhosa que a gente sente essas energias boas que são enviadas para nós a gente está falando aqui dessas energias e pedimos até uma sugestão ao vivo aqui para os nossos ouvintes porque às vezes fica difícil da gente atender a todos para todos os lados então já temos estamos até recebendo aqui uma sugestão então nesse momento que a gente está na segunda parte do nosso Educar para Crescer a gente aproveita para pedir aos nossos ouvintes que puderem é claro que sejam colaboradores da nossa Rádio Rio de Janeiro para que ela possa permanecer 24 horas no ar e lembrando também que os boletos bancários aqueles que não estão recebendo é porque agora o banco está pedindo que o CPF de cada um então por gentileza quem não estiver recebendo dá uma ligadinha passe o CPF os dados todos direitinho para continuar recebendo o nosso boleto e a nossa Rádio precisa muito da colaboração dos nossos ouvintes então estamos aqui fazendo aqui ao vivo esse pedido aos nossos ouvintes estamos recebendo da Rogéria da Tijuca estou na escuta adorando o programa que está maravilhoso parabéns ao convidado e ao excelente tema abraços a todos muito obrigada Rogéria e a todos muito obrigada temos um outro aqui que diz assim Ana Paula de bom sucesso uma sugestão para diminuir o ritmo de trabalho seria a gravação de palestras em DVD assim o palestrante não precisaria se deslocar várias vezes para falar do mesmo tema abraços a todos é uma ideia né eu faço bastante eu tenho uma página no Facebook Hernani Costa Espiritismo no Youtube tem dezenas centenas de palestras aproveita e passa para os nossos ouvintes a minha página no Facebook é Hernani Costa Espiritismo e no Youtube colocando Hernani Costa Espiritismo porque tem Hernani Costa pastor tem outras coisas então colocando Espiritismo aparece em várias palestras em várias casas o ponto do DVD e dessa mídia digital que é importante é que você nunca vai substituir a importância de estar fazendo um preparo no ambiente e fazer a palestra face to face depois tem a aguinha fluidificada o passe então esse contato nosso espiritual presente nas casas espíritas é fundamental e eu aprendi e todos nós espíritas também que quando o trabalhador está pronto a tarefa o serviço aparece aparece e quanto mais débito você tem quanto mais probleminha você criou na sua vida e no passado mais trabalho duro você tem e eu devo ter sido o campeão de criar problema não sei com certeza com o temperamento que eu tenho então eu tenho que trabalhar muito para justificar os probleminhas que eu tive no passado e os amigos vão me ajudando substituindo na palestra me chamando para a rádio que é um lugar maravilhoso com desgaste muito menor preces orações as dicas para o mentor me ajudar meu anjo da guarda é isso que eu preciso é isso aí o trabalho tem que ter isso mesmo preciso de suporte então Hernani esse servir que você fazendo você está servindo mas o servir que Jesus passou para nós inclusive aqui no livro no final diz assim irmãos sejam os vencedores da rotina escravizante em cada dia renasce a luz de uma nova vida e com a morte somente morrem as ilusões o espírita deve ser conhecido por suas obras é necessário viver e servir é necessário viver meus irmãos e ser mais do que pó Euripides Barçanovo então Hernani esse servir ser mais do que pó como trabalhar isso no dia a dia com todos aqueles que se apresentam em nossos caminhos que não são poucos porque às vezes é aquele que está junto com você numa condução às vezes é aquele servente às vezes é aquele outro que passou pelo seu caminho na rua são muitos na verdade todos nós que nascemos no Brasil temos como bandeira de Ismael que é o nosso governador Deus Cristo e caridade então todos nós que nascemos ou vivemos no Brasil temos a responsabilidade na nossa programação reencarnatória quer dizer antes de nascer de estar trabalhando na caridade quando você abraça a caridade a mais simples possível que é cuidar do neto do filho que é fácil que é delicioso apesar de que alguns espíritos ainda não conseguiram essa capacidade não provaram essa capacidade porque quando a gente prova o quanto é bom você estar harmonizando servindo a esses entes que nós amamos e depois percebemos que precisamos expandir isso para os outros irmãos a nossa vida vai mudando de sentido porque não existe nada material não existe nada de reconhecimento de poder que complete uma caridade uma atuação um perdão uma reconciliação uma vivência uma vivência nada nada por quê? porque esses benefícios essas riquezas já são da alma são as riquezas do espírito e que a gente tem que aprender a cultivar como diz aqui quando você lança a semente você planta que ela vai se transformar de acordo com o cuidado que você dá a ela numa grande árvore mas requer um cuidado muito grande se você não exercita isso você não tem esse prazer você não consegue buscar mais porque nós somos nós encarnados e desencarnados somos movidos a motivação é verdade todo ser humano é motivação o que nos dá motivação prazer né felicidade alegria nós estamos buscando isso diariamente na comida na bebida na relação só que muitas vezes nós achamos que através da vingança da violência do extermínio vai nos trazer esse prazer que não vem não vem você vai numa partida de futebol você vê a violência que tem hoje né e todo mundo infeliz você vai ver na televisão um repórter uma reportagem seja de uma corrupção ou de uma violência e aí você acaba incitando aquilo e toda e a comunidade cada vez a sociedade mais doente ligada aquilo e o que nós estamos fazendo quando vemos ou ouvimos uma reportagem de agressão de violência desse tipo será que a gente se lembra de orar por aqueles que estão envolvidos não é só pela vítima não é pelo agressor também porque a única maneira que nós temos de tirar esses miagmas que estão inclusive se intensificando na crosta do nosso planeta é nós fazermos a nossa parte de pensamentos bons de dissolver isso orar também por aqueles que não encontraram ainda as assertivas de Jesus estamos lutando brigando matando por coisas que não vão nos trazer a tranquilidade e a felicidade real olha que coisa linda que eu acabo de receber Iris Costa é a esposa do nosso Hernani uma pessoa maravilhosa ela diz Marilena estou na escuta adorando ouvir vocês dia 27 de agosto estaremos juntos no CEOI beijos e abraços é isso aí Iris que Deus te abençoe minha filha e que vocês dois juntos com as filhas que vocês têm os netos que vocês sejam fortaleza e exemplo para aqueles que se apresentam no caminho de vocês a Eliane do Maitá Hernani como incutir na criança essa vivência do servir parabéns pelo programa obrigada Eliane a primeira coisa que eu recomendo para todas as crianças que eu acho que a nossa obrigação é evangelização a evangelização ela transforma qualquer espírito do planeta na fase de terra idade até os sete anos você pode pegar qualquer espírito estou dizendo qualquer ele vai se transformar se nós apresentarmos o evangelho para ele Jesus e o ambiente que o evangelho traz dar exemplo não é Hernani sente para fazer o evangelho lá isso já é um exemplo ajude a ele você não está trabalhando você está limpando alguma coisa ajuda aqui vai só dar mais tempo a mamãe brincar com você dê exemplos porque a palavra convence mas o exemplo é que arrasta leve ele para convivência de outras crianças o espírito nasce com a necessidade de relacionamento com outros espíritos e os espíritos mais diferentes de nós são os que nos trazem maiores lições é isso aí porque o que a gente já sabe fazer o que nós convivemos é lição aprendida então colocar a criança nesse relacionamento nessa convivência torná-lo um pacificador por quê? porque os pacificadores herdarão a terra isso aí então as crianças precisam ter essa mentalidade pacificadora não entrar nesse clima que a gente está vivendo hoje por isso que eu adoro a casa espírita por isso que eu não me nego de fazer a palestra de estar presente por quê? porque eu vejo as palestras mais cheias as pessoas me seguindo poxa, a rádio Rio de Janeiro acho que é a segunda ou terceira rádio hoje de audiência então a carência de escutar coisas positivas boas reais por mais que a pessoa estranhe quantos evangélicos e pessoas de outras religiões me param o tempo todo para me questionar o espiritismo mas querendo ouvir cada vez mais antigamente eles me questionavam retrucavam e não queriam falar mais agora ele não cansa mas me conta isso aqui então essa mentira de vocês aí eu conto e esse embusteiro aqui me conta mais tempo eu quero escutar 10 horas aquilo por quê? porque a alma dele sabe que nós estamos falando na verdade exatamente então é isso que eu percebo Jesus dizia coloque a candeia em cima do alqueire em cima da mesa em cima da porta porque o mal ele divulga muito não as vezes eu fico assim como é que a pessoa pode fazer isso ah meu filho se alguém bater em você na escola você bate também quer dizer está instigando ensinando a violência ah mas se eu não fizer isso ele vai apanhar de todo mundo gente é conversar com o filho vai na escola conversa com a direção da escola procura a família daquela evangelização ela pode acontecer em qualquer lugar não é Hernânia? são todas questões antigas nós estamos falando ainda de planeta de provas expiações do passado planetas primitivos esses ensinamentos de revidar de não dar a outra face de lutar pelas coisas materiais tem uma passagem maravilhosa no livro e no filme do franciscano de xavier que o pai dele insiste em torná-lo homem levando a um prostíbulo exatamente quer dizer a mesma coisa que tinha-se na cabeça que o garoto só vai se tornar homem quando for ao prostíbulo aí pega e obriga o Chico aí coloca ele no quarto e ele fica na sala esperando e todo feliz achando poxa está maravilhoso eles estão lá quando eles entram o Chico está rezando orando em prece pela menina junto com as prostitutas como é que pode? olha a diferença do que é ele é o verdadeiro homem integral a força espiritual então isso é o moderno um grande pacificador aliás o Marcos da Piedade diz o que é ser pacificador abraços a todos pacificador é seguir os exemplos de Jesus se lhe pedem um manto dê também a túnica se lhe derem um tapa numa face dê também a outra o seu dizer tem que ser sim sim e não 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 é agressão isso é certo ou isso é errado qual é a sua posição minha posição é sim ou não não pode ser coluna do meio e todas as discussões que você vai ter em todos os fóruns e todas as relações já se deixa muito claro olha eu sou não violência isso que você falou no início com relação a criança a criança quando ela é pequena você ela apronta agora você zanga com ela e diz que não pode é não a criança vai choramingar vai pedir por favor e fica naquilo até convencer você a dizer sim mas você já disse não é o que o Hernani falou seja o teu falar sim sim não não e você tem que ser firme se você disse não é não até o final e aí eu acho que eu já relatei aqui alguns anos atrás o que aconteceu com o meu caçula né eu falei não aí quando ele já estava maior ele virou pra mim e disse assim mãe lembra quando eu pedi as coisas pra você e que você não me dava aí bate um remorso né aí eu falei sim meu filho lembra era tudo mentira era só pra ver se você me dava mesmo então a criança tem artimanhas eles jogam com a gente não é então a gente que já tem uma certa ascendência né de maturidade a gente tem que estar muito atento pra não estragar esse espírito que está aqui reencarnado pra evoluir porque todos nós estamos aqui com o mesmo objetivo evolução espiritual o que eu deixaria pra todos também pra gente pensar um pouco é quem não quer ser moderno né Marilena quem não quer estar no novo conhecer o novo né você vê que o novo ele sempre atrai né a gente está sempre querendo ser moderno ser reconhecido e eu digo pra vocês com certeza absoluta não há nada mais moderno no universo do que o evangelho de Jesus nada é mais moderno então ser pacifista pacificador é moderno é muito moderno pena de morte agressão vingança aborto eutanásia isso é antiquado isso é coisa do passado nós precisamos vencer isso traz grandes prejuízos pra si e pra humanidade quem levanta uma bandeira dessas está se prejudicando está criando em torno de si uma energia negativa se nós queremos espalhar o bem energias positivas nós precisamos estar com o bem pensar no bem praticar o bem viver o bem nas 24 horas do nosso dia ah mas é muito difícil concordo porque o nosso pensamento pum pensou deleta pensou errado deleta e assim nós vamos nos melhorando nos tornando pessoas mais felizes na verdade né nós estamos vivendo um momento que todos nós espíritos sabíamos e Jesus falou sobre isso também que é uma enorme mudança de padrão de vibração do planeta alguns alunos nessa grande universidade já estão bem adiantados já estão com as matérias quase todas preparadas ou discutidas mudando esse padrão e outros não porque são mais jovens mesmo então na mesma universidade você ter alunos no jardim de infância convivendo com alunos que estão no doutorado é muito difícil é muito difícil quando nós estamos na carne isso fica mais fácil porque a fragilidade da criança a imaturidade dela na terra ela acaba te trazendo para algumas pessoas porque outras nem isso sensibiliza mas para a maioria das pessoas já te traz uma percepção de que há uma distância muito grande de vivência de força física de tamanho quando os espíritos tem essa diferença espiritual de um espírito velho e um muito muito jovem mas juntos na carne é difícil identificar isso quando nós estamos no espiritismo e percebemos essa diferença porque na mesa mediúnica quando vem um espírito falar conosco e ele é menos maduro ou mais maduro você percebe nas primeiras palavras da forma que ele se coloca e não é na linguística não é no português refinado ou no inglês refinado não é isso é o que ele te traz a mensagem que ele te traz pode ser na língua mais simples do Brasil sertaneja que eu adoro pode ser na mais complexa da academia brasileira de letras o que ele fala sobre espírito sobre emoções sobre sentimento é o que conota o tamanho da evolução espiritual então quando você começa a perceber numa mesa mediúnica que você não está vendo o corpo é o médico que está emprestando a diferença espiritual e você convive com as pessoas aqui e percebe a diferença delas você sabe quando é um espírito mais jovem e o espírito mais velho e isso faz muita diferença no dia a dia por isso que estudar o espiritismo ela te dá uma concepção de uma fé muito raciocinada porque você vê pessoas que estão atitudes absurdas falam coisas absurdas e você fala a maturidade espiritual dela não condiz com o que ela estudou com o linguajar dela são crianças convivendo com adultos e você pega senhoras senhores do interior ou que não tiveram oportunidade de estudo aqui até por missão mesmo e eles trazem mensagens atitudes que você fica abismado porque é um espírito muito mais velho que teve muito mais oportunidade é o que nós estamos vivendo no dia a dia e eu percebo que tem muito maior quantidade nesses 25 anos de espiritismo hoje de espíritos mais evoluídos mais preparados e tentando um espaço que nós precisamos dar para mudar o planeta nós temos que nos preparar nos adequar a essas mudanças planetárias e só através da nossa reforma íntima é de nós nos conhecermos de nós provocarmos esse crescimento nosso na direção do bem vamos lá no evangelho o que que diz lá sobre o homem de bem vamos refletir sobre cada item daquele onde o que nós ainda precisamos mudar em nós gente vou dizer não é fácil a gente mudar mas a gente fica feliz o Hernani falou né sobre a nossa querida tia Vilma e tio Wilson aqui lembrou né deles e são espíritos que desencarnaram mas que serviram incansavelmente e que eu tive a oportunidade de compartilhar desse servir deles muitas vezes muitas vezes tiveram no nosso programa lembro de tia Vilma e tio Wilson no congresso de 89 na Federação Espírita Brasileira inaugurando aquele salão e eles cantando a música que eles fizeram para aquele momento para aquele evento que diz Deus Cristo e caridade por toda parte a bandeira de Ismael tremulará e o Brasil terra do cruzeiro em vibrações de paz a humanidade envolverá o gigante se levanta evangelizar sua missão de esperança a fraternidade é sentimento profundo pátria do evangelho coração do mundo a fraternidade é sentimento profundo pátria do evangelho coração do mundo foi assim uma vibração naquela federação que se expandiu para fora da federação em todos os lugares foi algo assim fantástico a vibração da música da energia do amor da alegria de tudo que estava sendo distribuído ali e essa é a nossa intenção aqui através do nosso Educar para Crescer é fazer com que possa expandir essa vibração de alegria positiva de energia boa para todos que compartilham conosco não é Hernani? aos educadores meus parabéns ontem eu vi uma entrevista do Cristóvão Buarque no Roda Viva genial Marilena genial Nilton Gonçalves de Barros educador genial o programa Educar para Crescer ele é fundamental para a nossa evolução moral e intelectual vamos trabalhar né vamos servir vamos servir vamos servir Hernani nós temos aí só três minutinhos de programa eu quero muito agradecer a você nos dar essa oportunidade de compartilhar da sua bagagem não é meu filho de estudos que eu sei que você estuda bastante trabalha e se vira nos 30 como diz o outro né para estar aqui e ali sempre então quero muito agradecer a você o carinho de atender ao nosso convite levo nosso abraço para Iris e para sua família suas filhas seus netos todos que Deus te abençoe meu filho para os cumprimentos finais nosso Hernani fazendo as suas considerações finais com relação ao servir eu vou pegar uma uma audiência geral do Papa Francisco que é um dos grandes expoentes hoje trabalhando ao nosso favor do cristianismo é verdade divulgação postura atitude e ele falou nessa audiência do dia 30 de junho quem não vive para servir não serve para viver está aqui na rádio vaticano vocês podem entrar na internet tem todo o sermão completo maravilhoso falando das dificuldades que a Europa está vivendo com os refugiados da importância e da oportunidade que Deus e Jesus nos dá de acolher esses refugiados esses problemas porque a Europa não vive o nosso problema aqui das comunidades das diferenças sociais não então eles já estavam ficando para trás porque nós temos tanta oportunidade de servir aqui com tantas pessoas com dificuldade que eles deviam estar reclamando poxa aí eu vou ficar para trás Deus deu a oportunidade os refugiados estão chegando aí é isso que o Papa está dizendo sirva atendendo vencendo o preconceito discutindo as diferenças e fazendo a mudança que nós temos que fazer no mundo então aconselho todos a lerem refletirem porque todos nós no planeta temos a oportunidade de servir em casa no trabalho na casa espírita na igreja seja onde for e não importa a religião o importante é a caridade é o servir ao nosso próximo independente da religião a que esteja ligado até se não tiver religião porque conhecemos pessoas que não tem nenhuma religião não segue nenhuma religião e no entanto servem com amor e caridade aqueles que se apresentam em seus caminhos então isso depende de que? de cada um de nós de sermos bons de trabalharmos o bem dentro de nós e seguirmos a nossa caminhada servindo com muito amor e carinho como eu disse a todos que se apresentarem em nossos caminhos Hernani mais uma vez muito obrigada Deus te abençoe eu que agradeço bom trabalho muito gostoso estar aqui muito bom para todos nós um bom retorno para você e a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro a todos do Facebook a todos da internet muito obrigada até o próximo encontro se Deus quiser a Rádio Rio de Janeiro apresentou educar para crescer Rádio Rio de Janeiro a Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro